Oi pessoal, aqui é a Ana, ali a Celine. No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês alguns brinquedinhos e itens de papelaria que eu comprei pra gente se divertir ainda tá de férias, né? Porque, aí, a minha filha ainda tá de férias na escola, essa é a última semana de férias e eu comprei alguns itenzinhos assim, né, pra gente conseguir sobreviver a essas férias porque ter uma criança de 3 anos à toa em casa não é fácil, né? É, minha filha, obrigada. É o lencinho. Aí, ó. Enfim, e semana passada, que foi a primeira semana de férias, choveu praticamente a semana inteira, então a gente não tinha como sair, hoje, graças a Deus, tá sol, mas, enfim, queria compartilhar com vocês alguns itens que eu acho bem legal, que dá pra divertir aí com a sua criança, então roda o vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse kitzinho aqui de origami que eu comprei na Amazon e ele foi super baratinho, acho que foi, tipo, 11 reais, uma coisa assim, e ele vem um livrinho com origami, né, que ensina a fazer, então até aqui testando um, e ele vem muitos papéis, ele vem 60 papéis coloridos, tá, de várias cores, e é colorido dos dois lados, ó, tá, o que é azul, rosa, esse aqui preto e branco, vermelho e laranja, amarelo e verde, enfim, vem 60 papéis de vários tamanhos diferentes, e aqui vem o livrinho com 10 modelos passo a passo, tá, então tem aqui todo o passo a passo de como você fazer o cada origami, é, e dá pra fazer em vários tamanhos, né, o papel pequenininho vai ficar um pequenininho, aí no grande vai ficar um grande. Existem vários livrinhos, vários kits, assim, de origami lá na Amazon, eu escolhi esse daqui porque ele é todo de animais, tá, então são 10 animaizinhos, ó, são esses daqui, tá, o pinguim, o passarinho, a raposa, a tartaruga, tá vendo, e a minha filha ama animaizinhos, esses animais e tal, então por isso que eu escolhi, ó, o sapo, o rato, ó, como é que fica bonitinho. Então a gente ainda não começou a fazer, esse aqui eu tava testando ali, tá, é, eu tava testando um que é mais difícilzinho, acho que é a tartaruga, mas enfim, a gente ainda não começou a fazer, mas eu quero fazer porque eu acho que ela vai curtir, e aí aproveitando que eu tô aqui falando de papelaria, vou mostrar também essas canetinhas aqui, essa eu não comprei na internet, eu comprei na Calunga aqui do shopping, mas acho que tem na Amazon, vou procurar e deixo aqui pra vocês, e ela é uma canetinha muito boa pra criança pequena, porque ela é jumbo, vem 12 cores, tá, deixa eu pegar uma aqui, ai meu pai, com uma mão só, ó, deixa eu virar aqui, ela é jumbo, então ela é aquela canetinha grossa, deixa eu tentar abrir aqui com uma mão, só que rola, deixa eu tentar abrir aqui, abriu, ó, e gente, pra criança pequena é muito bom ser essas canetinhas grossinhas, tá, por conta da estrutura mesmo da mãozinha da criança, a minha filha sabe pintar com aquela canetinha normal fininha, lápis de cor fininho, mas não é um indicado pra criança pequena, tá, tem até um vídeo, um vídeo não, uma foto de um médico mostrando a radiografia da mãozinha de uma criança de 3 anos, e a radiografia da mãozinha de uma criança de 7 anos, e você consegue ver claramente a diferença, na estrutura mesmo óssea, de 3 anos tem tipo uns espaços entre os ossinhos, que ainda tá se desenvolvendo, sabe, então você fazer a criança pequena, ficar escrevendo, desenhando muito com aquela canetinha fininha, pode atrapalhar o desenvolvimento, depois a criança tem dor, tem aquelas tendinites e tal, então não é à toa que todas as marcas, essa aqui é da MAPED, mas todas as marcas praticamente tem o de cero, aves de cor, e as canetinhas jumbo, que são grossinhas e são feitas pra mãozinha de criança pequena mesmo, tá, são ortopedistas e tal, que veem que isso é o mais indicado. E essa daqui é muito legal, porque ela não mancha nem a mão, nem a roupa, quer dizer, ela mancha, mas assim, na água rapidinho sai, tem canetinha que você mancha, a criança mancha a roupa e não consegue, lava, lava, lava e não sai, e na pele também, a criança se rabisca e depois você tem que lavar 500 vezes pra aquilo sair. Essa daqui não, ela sai mesmo direitinho, então eu gostei muito dessa canetinha. Outra coisa que eu comprei foi esse joguinho aqui do quebra-muro, eu comprei na Shopee e eu vou colocar o link pra vocês, é aquele Humpty Dumpty, que é bem famoso aí nas musiquinhas infantis, né, aquele Humpty Dumpty subiu no muro, Humpty Dumpty caiu no chão duro. Tem uma versão dele em inglês mesmo, que é o Humpty Dumpty, mas é bem caro, tipo, 90 e pouco, e eu achei essa daqui, que é quebra-muro, tava acho que 29, aqui tá dizendo que é pra 5 anos, né, a minha filha tem 3, ela não sabe jogar direitinho, mas enfim, ela gosta de destruir o muro. E aí que então vem o muro, já montei o muro pra vocês, vem aqui o Humpty Dumpty, ele é de papel, a versão lá que eu falei que é 90 e pouco, é um ovo mesmo, é um personagem mesmo, mas enfim, você coloca o Humpty Dumpty aqui e aí vem duas colherzinhas assim, né, aquelas colheres de pedreno, pra dois jogadores. O objetivo, deixa eu tentar mostrar aqui, é você ir tirando o tijolinho sem derrubar o boneco. Então você empurra aqui, ó, aí tira um tijolinho. E aí é a vez do outro jogador. Ai meu Deus, deixa eu tentar. Tira o outro ali. Enfim, aí, é... Ih, eu montei o muro meio coisado, já tá quase saindo. Enfim, gente, é aquele joguinho que cada um vai tirando um tijolinho e quem tirar o tijolinho que destrói, olha lá, aí perdeu. É bem legal e dá pra divertir. Como eu falei, a minha filha, ela não sabe jogar, mas ela gosta que eu monte o muro e ela vai lá e, tipo, destrói o muro todo. É bem divertido. Bom, pessoal, outro brinquedinho também foi esse kit da Play-Doh. É um mini kit, né, então ele vem esse dinossaurinho aqui e ele vem duas Play-Doh, vem uma amarela e uma laranja. Ele vem esse cortador em formato de patinha de dinossauro. A minha filha tá cantando, tá? E vem também uma faquinha, que eu não sei onde a minha filha botou. Mas, enfim, ó, o dinossaurinho, aqui eu já coloquei um pouco de massinha aqui dentro. Deixa eu tentar fazer com uma mão só. que na hora que você aperta, aí vai sair nas escamas, tá vendo? De massinha. Eu não sei se eu for conseguir mostrar aqui com uma mão. Mas, deixa eu tentar abrir aqui, gente. Pera aí, rapidinho. Ó, tá? E você também consegue colocar... Eu não vou conseguir fazer aqui com uma mão, mas você consegue colocar a massinha aqui dentro e daí quando você aperta, a língua do dinossauro sai de massinha. Tipo aqui, ó, tá vendo? A língua dele sai de massinha, tá? Enfim, é bem legal. A gente gosta bastante de Play Doh. A minha filha ama massinha e eu amo as da Play Doh. Eu acho que é a melhor massinha que tem. Ela é a mais macia, ela não tem cheiro forte. Mistura as cores muito bem. E a gente sempre compra. E esses kits assim pequenos sempre entram em promoção lá na Amazon. Então, vou deixar. Acho que foi R$35,00 esse aqui que tava na promoção da Prime Day. Não sei como que tá agora. Mas, enfim, a gente ama esses kitzinhos de massinha. E a gente tem várias massinhas. E como eu falei, pra mim, não tem nenhuma melhor do que a Play Doh. Porque além de ser muito macia, ela não tem cheiro também. A minha filha é alérgica a cheiros fortes. Então, Play Doh é maravilhosa porque ela não tem cheiro. Então, a gente ama Play Doh. Bom, gente. E pra finalizar, eu queria mostrar essas tintas guache que vem nesse kitzinho com seis cores da Acrilex. E ela é uma tinta guache que ela vem nesse corretivo, né? E olha só. Tá vendo? Ela vem com um pincelzinho. Cada uma vem com um pincelzinho pra você pintar. E a gente gosta muito porque, como a minha filha é pequena, né? Pra gente é muito bom. Pra ela é muito bom. Porque não precisa ficar lavando o pincel, né? Senão, a criança bota o pincel, tipo, na vermelha. Aí depois bota na azul e mancha tudo as cores. Aqui não. A criança pega e pinta ali. Aí pega outra cor. Então, cada potinho tem o seu próprio pincel. Então, isso é muito bom porque não mistura as tintas. Não faz muita sujeira. Não tem que ficar lavando o pincel toda hora. Então, é bem legal. E a minha filha gosta de pintar bastante. E isso daqui foi muito legal esse achado aí. Eu achei. Comprei da Calunga, mas eu vou ver se eu acho na Amazon e deixo o link pra vocês. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Minha filha tá aqui fazendo bagunça. Beijinhos. Até a próxima. Tchau. Obrigado.